Mais de 30 barras de maconha foram apreendidas durante uma ação policial na rodoviária de Caratinga. Uma dupla foi presa. O veículo que chegaria da cidade de São Paulo, nós tivemos a identificação que seria um veículo de uma empresa de transporte rodoviário. Fizemos o acompanhamento desse veículo, até mesmo a chegada aqui. E procuramos acompanhar para ver se de repente algum dos mandantes que a gente tinha como indicados, se chegariam até a rodoviária. Nenhuma dessas pessoas chegou. Notamos a pressa dela logo depois que ela desceu do ônibus para fazer esse transporte do ônibus até um veículo de aplicativo, um veículo com a mala muito grande. Nesse momento nós realizamos a abordagem e logo assim que nós abrimos a mala dela foi identificado, depois contabilizada, 32 barras de substânio semelhante a maconha. Ela começou a chorar, declarou que estava desesperada, fez isso no momento do desespero da vida dela. Não colaborou com nenhuma informação, mas como nós tínhamos muitos detalhes, a gente conseguiu trabalhar com as informações que nós tínhamos mesmo. Essa mulher era nova para a gente, nós desconhecíamos a qualificação dela, depois nós identificamos o endereço dessas situações, deslocamos o endereço dela para fazer verificação. E nessa espera aparecia um dos alvos que nós tínhamos com o mandante. Identificado esse alvo, tendo certeza que foi ele, foi feita a abordagem. O rapaz não soube explicar o motivo que ele estava fazendo lá, mas como nós recebemos uma denúncia um pouco, mais completa com informações, o que nós temos a concluir é que a pessoa que comparecia no endereço dela, aguardando ela, estava aguardando ela chegar com essa carga de droga para ser entregue a ele.